Música Luísa vai ganhar um presente de dia das crianças Pega filha O que será? O que será? Mostra teu papai Olha filha Mostra Uma baby alive Que toma banho Vamos abrir o neném? Vamos abrir o neném Olha que linda filha Isso é café Uma chupeta Uma toalhinha para secar Ai que linda Ela é muito linda filha É fofinha Põe a chupeta Põe a chupeta nela Isso E depois que toma banho Como que a gente seca? Seca neném Como que seca? Depois que toma banho Seca Seca Ai enrola na toalha Não é uma enrola você assim na toalha? Enrola na toalha Seca 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 Abraça ela então Abraça ela então